Hora do esporte aqui no nosso SC Noir, o final de semana tá chegando e com eles, com ele, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Fábio Machado vem pra trazer os preparativos dos times catarinenses. Bom dia, Fábio! Muito bom dia, meu querido Lucas! Muito bom dia, galera do esporte! Muito bom dia, galera do futebol! A bola tá comigo! Então eu mato ela no peito e vou pra cara do gol, sem medo nenhum de ser feliz, porque cestou. E se cestou, meu querido, é muita bola rolando no final de semana, envolvendo os times de Santa Catarina. E vamos começar, então, analisando a Série A, a primeira divisão do futebol brasileiro. Neste sábado, às 16h30, lá em Curitiba, o Curitiba recebe o Havaí. Olha, uma situação muito difícil para o Havaí. A pressão é total, né? Seis jogos sem vencer, tem vários desfalques pra esse jogo, Eduardo Barroca aí tendo problemas pra escalar a equipe, problemas pra fazer a equipe jogar. Mas a verdade é que o Havaí, na 17ª posição, na zona do rebaixamento, com apenas 23 pontos, olha, precisa dar uma resposta para o torcedor. Agora vamos falar da Série B, e a Série B tem jogo hoje, né? Às 19h, o Brusque recebe o Londrina. O Brusque tá naquela situação, na 15ª posição, com 28 pontos, muito colado ali à zona do rebaixamento, né? Perdeu pra Chapecoense na última rodada. E o Brusque também precisa reagir. Só que recebe o Londrina, que tá na 7ª posição, e é um dos times ali que ainda sonha com acesso. Outro time catarinense, e é no sábado, né, 16h, é o Criciúma. O Criciúma vai jogar contra o CRB. Lembrando que o Criciúma, né, já conseguiu o seu primeiro objetivo no Campeonato Estadual. Nessa semana, venceu o Nação e subiu pra primeira divisão. Ou seja, então lá no sul do estado, agora, todo o foco está no Campeonato Brasileiro. O Criciúma, né, tá ali na 11ª posição, né, com 33 pontos. O Criciúma tá, sim, tá longe do acesso, mas também tá longe do rebaixamento. E, finalmente, vamos falar de Série C, porque no domingo, às 17h, no estádio Orlando Scarpelli, pela segunda rodada do quadrangular decisivo, o Figueirense recebe a equipe do Vitória. Figueirense, tem Léo Arthur, né, que não foi detectado aí nenhuma lesão, vai jogar com o Bassani, vai jogar, enfim, com o seu meio de campo completo. E vai ter o apoio da torcida, que tá fazendo uma grande mobilização. O Figueirense recebe o Vitória, o Vitória venceu o primeiro jogo, e é um adversário super difícil, um adversário que tá nove partidas em vítima. Então, Orlando Scarpelli cheio, né, pra tentar, pra ver a reação do Figueirense. Qualquer outro resultado que não seja a vitória, o Figueirense vai se complicar, e muito, na briga pelo acesso para a Série B, que é o principal sonho do Alvinegro. E pra fechar, viu, Lucas, já vamos falar da Série B do Campeonato Catarinense. Deus já disse que o Criciúma já conseguiu uma vaga pra final, e já garantiu o seu retorno pra Série A. E neste sábado, às 15h, no Renato Silveira, aqui em Palhoça, o Atlético Catarinense recebe o Inter de Lares. Primeiro jogo lá na Serra Catarinense foi 0x0. Quem vencer, quem passar dessa partida, faz a final contra o Criciúma, e estará na primeira divisão do futebol catarinense do próximo ano. Antes de fechar, viu, Lucas, só avisando que amanhã às 14h, tem o programa Clube da Bola, ao vivo, pra todo o estado. Meu querido Lucas, eu devolvo a bola pra ti, né? E pra você, galera do esporte, galera do futebol, desejando a todos um ótimo final de semana, sempre com muita paz, saúde e felicidades. Tá aí, Fábio, bola recebida, obrigado. Se acompanha o Clube da Bola e também os destaques do Arena ND+, no site arenandemais.com.br.